Gata, chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe que eu sou juiz Já é sexta outubro Fiquei fim de semana, transbordo com a puta Essa gata aí, night é show com o J.K. Não vai beber sem divertir Na pista é o Fistela, dança ninho, fogo Tela é DC Ai, ui que maravilha, é sentar para o 2 Vibe, quer custar na party Tá com um montão de amiga linda Tá querendo dar quando sobe Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, fecha, limpa, vê que nóis não é rabelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que tenta até de manhã Gata, chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe que eu sou juiz Já é sexta outubro Fiquei fim de semana, transbordo com a puta Essa gata aí, night é show com o J.K. Não vai beber sem divertir Na pista é o Fistela, dança ninho, fogo Tela é DC Ai, ui que maravilha, é sentar para o 2 Vibe, quer custar na party Tá com um montão de amiga linda Tá querendo dar quando sobe Que os moleque é drag, não é bigode não Puxa, fecha, limpa, vê que nóis não é rabelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã De manhã eu tô No CUT MD aqui nesse quarto Com duas curtinhas que eu achava que era fã Com duas lindinhas que senta até de manhã Tchau, 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 tchau G.G. Glennon